Oi gente, meu nome é Rosane Alba, eu moro no sítio, eu junto com a minha família, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre morango, plantação de morango, da onde veio, como planta, quantos dias para colher, depois que planta, ok? Vamos lá! A variedade que a gente está plantando hoje é a variedade Albion, veio do Chile. Vou mostrar aqui para você. Então vem assim, caixa com 400 mudas. Essa aqui é maio de 22. A palette aqui, ó. Essa aqui vem do Chile, tá? Então, gente, as mudas, elas vêm assim, empacotadinhas, ó. Ó, essa caixinha com 400 mudas. Essa é para responder. Ó, como é que ela vem. Vem separadinha assim, né? Esse chumaço. Opa, tem mais aqui embaixo. Ó, vem os fumacinhos assim, amarradinho, no elástico. Vou pegar uma aqui só para vocês verem. Ó. Tá? Coloca aqui. Então, ela vem assim. O que a gente faz? A gente faz um toalete, né? Tira essas pontas, né? Que estão estragadinhas e tal. Dá uma cortadinha aqui. Para deixar ela mais retinha. Né? Tem umas que são maiores. Ó, tá vendo? Agora, a gente vai dar um pulo lá na... Vou colocar ela na geladeira. Ah, tem que manter refrigerado. Isso é um detalhe, tá? Então, a gente deixa aqui ela... Nessa geladeira aqui. Pode ser na geladeira de casa, ou na geladeira que você tenha também separadinho para colocar... Para deixar ela na geladeira. Não pode deixar fora da geladeira, tá? Agora, a gente vai dar um pulo ali na plantação. E estão sendo plantados os pés de morango. Então, como eu já falei, essa variedade é uma variedade de álbum. Né? É uma variedade que ela dá menos, mas ela dá praticamente o ano todo. Agora, ela está produzindo um pouquinho. A gente tem do ano passado. Mas... Está produzindo. Tem outras variedades que já não estão mais nessa época para produzir. Olha, esse daqui foi plantado ano passado. Né? Esse aqui é do ano passado. Ele ainda está produzindo um pouco. Mas morre bastante pés, assim. Aí tem que replantar. Né? Você tem que replantar. Olha, está vendo que morreu aqui também. Aí fica mais frio. Olha aqui. Aqui tem um pé. Aqui, ó. Está vendo aqui? Aqui. Aqui é um pé de morango que foi plantado. Daqueles lá. Foi feito toalete. E foi plantado. Aqui. Deixa eu passar aqui. Para mostrar aqui. Então, primeiro a gente faz os buracos. Está vendo? Põe uma linha. Né? Para fazer um alinhamento. Esses canos aqui foram usados para molhar os canteiros. Antes de... Então, a gente fez uma irrigação aqui por aspersão, né? Para os canteiros para plantar na terra seca, né? Então, fizemos os canteiros. Canteiros feitos à mão. Tem essa linha aqui, ó. Então, tem um canteiro aqui e um canteiro aqui. E aí, aqui o carreiro onde a gente anda. Aí a gente vem e faz a marcação. Tem uma marcação aqui de 40. Aqui tem mais ou menos, tem espaçamento entre planta e entre linha. A gente planta assim, ó. Em zigue-zague. Tá? Não planta assim, reto não. Beleza? Aí, com linha. Aí, terminou de plantar o canteiro. Troca. Põe a linha no outro canteiro onde vai plantar. Aqui a gente teve que botar uns canos que estava quando chove. Aí, a água daquele beiral lá, ela vem tudo aqui. E aí, é meio desse... Descidinho aqui, né? Estava empossando água nos canteiros. Aí, botamos cano, cortamos cano ali e botamos por baixo. Descidindo uma altura boa ali. Dá pra plantar em cima ali, sem problema. Impressa uma quebrança. A muda aqui, ó. Aí, coloca ali, ó. E vem... Fechando. Coloca lá. Vem fechando. Então, aqui, ó. Então, o buraco. A muda. Já tinha usado, né? Feito do toalete. Tirado as partes do estragado. Coloca aqui e... E fecha. Beleza? Tem que deixar isso aqui bem... E a raiz tem que ficar bem retinha. Aí, afinal, fica morrendo. Porque ela vai crescendo, ela vai reta. Ela não vai pros lados. Ó, tá vendo aqui? Ó, os canteiros e os carreiros. E a canteira altinha, viu? Dá o quê? 30... 30 centímetros. Ó, bonitinho! É diferente de canteiro de hortaliça, né? Canteiro de hortaliça, né? Ele é mais... Ele é mais retinho o chão. Não precisa ser levantado, assim. De morango, a gente faz ele mais levantado, pra vocês terem uma ideia. Ele é mais levantadinho. E aqui também já tá plantado. Aqui. Não pode ser nem ver. Aqui, ó. Né? Aí, eu vou mostrar pra vocês também, a hora que a gente colocar o... Fita de gotejamento. Que é uma fita preta, que vai passar molhando. Ela vai reta aqui no canteiro, até o final. Vai molhar pé por pé. Pra fazer a irrigação, né? Ai, que bonitinho! E aqui a gente vai... Aqui, tá vendo? A gente vai ter que replantar. Ó, a gente vai replantar. Aqui foram... É a canteira do ano passado. Ó, a fila de gotejamento, que eu falei. Essa aqui, ó. Ela vai até o final do canteiro. Aqui, gente, tem... Uma, duas, três, quatro. Quatro. E aí, é colocada a cobertura. Aí, depois, põe a fila de gotejamento, põe a lona. Depois, põe o arco. E põe o plástico branco. Agora, então, não tá branco. Tá sujinho, mas... Tá cumprindo a função dele. Então, quando chove, abaixa. Aqui. Abaixa até o final. Quando vai já, também, abaixa tudo. Aí, sobe. Sobe pra colher. Sobe quando tem sol. Ó, essa estufa aqui já é uma estufa alta, né? E aqui, a gente plantou... Tem uns 110 dias, mais ou menos. Nós plantamos esse ano. Ai, que bonitão. Ai, que delícia. Então, aquele lá, que eu mostrei antes, 110 dias, vai estar assim. Né? 110 dias depois, você tá colhendo. Isso no orgânico, né? Aqui, o nosso sistema de plantação é orgânico. Tá com flor. Esse daqui veio antes. Então, a gente... 110 dias atrás, ele veio da Espanha. Aquele veio do Chile. Esse veio da Espanha. Vem antes. Olha, o outro bonitinho aqui. É quase um ponto de colher. Que delícia. Vamos botar aí, em cima da folha. Que ele dura mais. Olha, fica saindo esse estolão. Estolão é esse aqui, ó. Ele fica querendo sair muda. Tá vendo? Sai muda daqui, ó. Você quer a matriz. Aí, sai muda. Aí, aqui, tinha morrido o pé. O que a gente fez? Pegou e enfiou essa muda aqui. Botou um aramezinho aqui, ó. E aí, a hora que ela sai mais umas três folhinhas, quatro, agora tá com duas, três, é, umas cinco folhinhas. Aí, a gente corta aqui. Corta aqui e ela vai ser independente daquela ali, né? Já dá, ó, aqui. Ah, não. Aqui foi replantado, ó. Foi replantado com essas mudas da Espanha que chegar. Do Chile. Com as mudas do Chile, a gente replantou. Então, onde? Mas dava pra ter puxado aqui, ó. Dava pra ter pegado isso aqui. E, quem sabe, mais pra frente, deixar ela aqui, assim. Que aí, ela enraiza. Porque tem que fazer isso aqui pra ela enraizar. Aí, depois que ela enraizar, sair mais cinco folhas, aí a gente corta. Olha, foi feita a mesma coisa, ó. Aí, quando sair mais cinco folhas, corta ali. Beleza. Olha que pé bonito. Que grão. A gente tá querendo dar pulgão. Não é só felicidade, não, gente. Às vezes, dá pulgão e você tem que se virar nos trinta. Ó, esse aqui foi feita a mesma coisa, ó. Tá vendo? Já tá saindo um ali. E é que esses aqui todos morreram, né? O grilo corta também. E aí, a gente fez o replantio com essas mudas que chegaram do Chile. Tá? Quando a gente plantou aqui, ficou faltando aqueles dois canteiros lá. Aí, a gente replantou também. Né? Com essas mudas que vieram agora. Olha só. Bonito, né? Olha só. Vou colocar o morangueiro. Minha florzinha. Ó, o moranguinho sai aqui, ó. Vem no centro aqui. Aqui, ó. Aqui foi feito aqui no mar. Comentei, ó. Maranizinho. Ah, vou colocar uma pagada aqui no mato. Esse mato que a gente tem aqui nessa borda aqui é ruim de capinar. E jogamos uma palhada ali pra conter mais o mato. É isso aí, gente. Se você gostou, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe, né? Chame os amigos aí pra ver o vídeo, tá bom? A gente vai estar postando aqui na sequência. É como cobre, como coloca fita de gotejamento. Beijo, fica com Deus. Tchau.